O bebê tem apenas um ano e dois meses. Pelo corpo, várias marcas de ferimentos antigos. Ele também tem machucados recentes no rosto, cabeça e boca. Foi a tia quem levou o menino ao hospital. Ela disse aos médicos que a criança teria sofrido uma queda. Segundo o Conselho Tutelar, o médico que atendeu a criança também é médico legista do IML e de imediato constatou que as marcas e lesões não eram normais de estarem no corpo de uma criança. Por isso, o hospital acionou o Conselho Tutelar. A enfermeira-chefe nos recebeu, nos encaminhou para uma sala de emergência onde a criança estava sendo medicada e o médico estava avaliando juntamente com os enfermeiros. Lá mesmo, ele disse para nós que poderia ser suposto maus tratos. O Conselho Tutelar sabe muito pouco sobre a mãe e o pai do bebê. Eles seriam do Maranhão. A tia trouxe o menino para criar. O próximo passo é saber quem são e onde estão os pais, já que a tia não tem a guarda legal do bebê. Enquanto isso, continuamos na nossa responsabilidade, cuidando da criança. Estamos lá com a nossa equipe no hospital juntamente o tempo todo, até que a gente consiga fazer, que ele consiga sair com alta, se Deus quiser. A tia não tem passagens pela polícia. Nós fomos à casa dela, mas ela preferiu não gravar. A polícia civil disse por meio de nota que a tia foi encaminhada à delegacia, mas não ficou presa porque não foi possível comprovar que as lesões do bebê foram causadas por ela. As filhas desta mulher, uma de 9 e outra de 5 anos, conversaram com os policiais e contaram que a criança teria caído de uma escada que fica na entrada da casa. Ainda assim, a mulher continuará sendo investigada por tortura ou maus tratos. O bebê continua internado no Gol e, quando receber alta, possivelmente será levado ao abrigo de Goianeira.